E aí, tudo certinho com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo super legal, brother, que vai te ajudar a relaxar e até dormir. Isso mesmo, bacana, né? Então já deixa aquele like lá pra gente aqui no vídeo, que esse vídeo é pampa, meu brother. Se liga só o aplicativo que eu vou te mostrar aqui, ó. Ele se chama Atemosfere. Olha aí, bacana, né? Vou abrir aqui pra vocês, ó, abrindo aqui o aplicativo. Esse aplicativo, pessoal... Não, depois eu vou avaliar você, aplicativo. Esse aplicativo é ideal pra você que precisa relaxar, você que precisa dormir mais tranquilo, com um sonzinho ambiente super agradável. Estamos falando desse aplicativo aqui. Nesse aplicativo você vai encontrar sons de praia. Olha só que bacana. Sons de onda, como por exemplo... Olha só, vou aumentar aqui o volume pra vocês sentirem o drama. E aí, gostoso de dormir, né, com um sonzinho de onda. Não sei se tá pegando, se tá captando aí, ó. Bacana, né? Som de onda. Você pode colocar... É... Acoplado aqui o som de ondas. Gaivotas. Que legal, você pode acoplar todos esses sons aqui, ó. Tá certo? E em cada som vai ter um volume ali, ó. Você pode aumentar e diminuir ali, como o volume das gaivotas ali, ó. Bacana, né? Beleza. Então aqui, deixa eu desligar aqui o ondas. Ficou só as gaivotas. Tá, vou desligar aqui. Tem também barulho de fogueiro, som de fogueiro. Olha só. Dormir com um sonzinho disso aí. Relaxa, não? Relaxa, brother. Legal. Som de chuva. Olha isso. Aumenta o volume daqui, ó. Cada som tem o seu volume próprio, né? Legal. Vamos ver o que mais tem aqui. Barulho de barcos. E você já pode acoplar aqui com o barulho de barcos, ó. Barco de reinos. Aumentar aqui, ó. Ó, só o barco. Legal, né? Tempestade. Show de bola. Esse aqui é a categoria praias. Daí você vai ter a categoria floresta. Sons de floresta aí, como vocês podem ver. Você vai ter também urbanos. Sons urbanos, tá? Você vai ter som subaquático, brother. Exatamente. Olha só. Lá no fundo do mar. Som de bolhas de ar. Olha só. Bem relaxante, né? Desligando aqui. Outra categoria é casa. Tá certo? Sons que você vai ter com frequência aí na sua casa. Sons de parque. Tá certo? De fonte. Olha só. De pássaros. Patos. Tá certo? Você também vai ter a categoria de campo. De sons do campo. Olha só. Bacana. Categorias de sons orientais. Legal também. Categoria instrumental também. Tá? E a categoria personalizado. Onde você pode personalizar aqui. Criar uma lista daqueles sons preferidos pra você dormir. Bacana. E também você pode... Olha só. Clicando aqui nesses três skins ali. Clica ali. Você pode temporizar para encerrar o aplicativo. Tá certo? Coloca lá pra dormir um tempo lá. E depois você desliga o aplicativo automaticamente. Pra fazer isso é só você vir aqui em temporizador. Encerrar o aplicativo. Clica nessa opção. Vai abrir a propaganda. Tu fecha. Que não tem problema nenhum. E aqui você vai colocar ali o tempo que você deseja temporizar o aplicativo. Para que ele fique ligado. Tá ok? Muito legal mesmo essa dica de app. Confesso pra vocês que gostei pra caramba. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Pra você baixar e experimentar também aí. E se relaxar, meu brother. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!